...significa tiro de entrada. Então, por exemplo, se o seu oponente vem pra cima de você com um chute e um soco, use simplesmente o seu poder Ki. Ki significa a energia central das pessoas e do universo. O seu Ki deve estar em sintonia com o Ki do universo. Eu posso ajudá-lo? Acho que sim, eu tô procurando por Miski Segawa. Sou eu. A filha do doutor Tetsu Segawa? Alguma coisa errada? Precisamos conversar. Em particular. Claro. Eu sou o Max Reed, da CIA. Tenho investigado o grupo Cronos, onde seu pai trabalhava. Tenho más notícias pra você. O quê? O seu pai e eu tínhamos um encontro hoje à noite. Ele iria me entregar uma coisa que tinha pego no laboratório da Cronos. Ele disse que era importante e perigoso. Não nos encontramos. Eles o pegaram primeiro. Eu quase não pude entender o que estava acontecendo. Foi tão violento. Era estranho. Era estranho. Vamos embora. O que é isso? Eu não consegui chegar a tempo, mas eu não consegui chegar a tempo. Por que você não me esperou? Meu Deus. Eu sinto muito. O seu pai está morto. Certo. Bem, ataque-me.